E eu quero perseguir a paz, quem quer perseguir a paz? Então pode ser que você esteja aqui, mas você não esteja em paz Ou pode ser que você esteja vivendo sua vida sem ser em paz Ou pode ser que você esteja tomando decisões sem paz E está acarretando problemas na sua vida Deus não quer problema na sua vida, pode gravar viu Deco Deus quer te dar vida longa, saúde e alegria no Espírito Feche seus olhos, levante as suas mãos Canta esse refrão Meu descanso Canta todo mundo Em teus braços é o meu descanso Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços, declara isso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Eu declaro que essa igreja Que anda em espírito andará em paz também Essa igreja que anda em fé andará em paz Porque tudo isso está ligado E toda arma forjada do diabo esta noite vai cair por terra Todo laço do inferno Toda ação de demônios Toda situação que tem roubado a paz Será neutralizada pelo poder do nome de Jesus Eu cancelo agora toda a operação Do inferno e de demônios Em o nome de Jesus Eu declaro a paz do Espírito Santo Vindo sobre as nossas vidas Eu declaro entendimento e sabedoria Sabedoria na igreja Sabedoria para viver em paz Sabedoria para andar em paz Sabedoria para perseguir a paz E nada vai roubar a nossa paz Nada vai roubar a nossa alegria Nada, 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 nada Em nome de Jesus Diga em nome Mais forte Em nome De Jesus Nada vai roubar a minha alegria Nada, 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 nada Em nome de Jesus Diga em nome Mais forte Em nome De Jesus Nada vai roubar a minha alegria Nada vai roubar a minha paz Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Dê uma boa noite A seu irmão E declare um culto Uma palavra abençoada Um culto abençoado Receba tudo que Deus tem Para a sua vida Em nome de Jesus Pode sentar Ministério de Música Pode sentar Tiago Vim para frente Mas Fábio Vocês tem que ficar na frente Deus é bom Deus é maravilhoso Amém Diga nada vai roubar a minha paz Em nome de Jesus Diga eu não permito E algumas coisas aqui Irmão que eu quero ler Algumas frases Você pode até notar Viu Porque são coisas que você pode Se alimentar Durante a semana Amém E a gente tem que ter cuidado Existe um versículo Em Efésios 6.13 Nós vamos ler a palavra Pode abrir aí David Que diz assim Efésios 6.13 Glória a Deus A gente tem que estar atento A gente tem que estar atento a isso Atento a essas coisas Amém Porque a gente Como ser humano Nós estamos sujeitos A passar por algumas coisas Às vezes Amém Não é que as coisas Que acontecem Seja Deus Ou propósito de Deus O mal nunca é propósito de Deus A doença nunca é propósito de Deus Para as nossas vidas Vocês acreditam? Deus não quer dar doença A seus filhos Para que os filhos Sejam corrigidos Ou disciplinados Deus não quer dar Quem dar a doença É o diabo Quem coloca a doença Quem aflige É satanás Amém Então Leia Olha o que Efésios 6.13 diz Por isso Vistam toda a armadura de Deus Onde você está na mesma Está em que versão? Vamos ler aqui Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia Mal Só até aí Vou repetir Vamos ler junto Portanto Tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia Mal Amém? O que é que eu quero dizer com isso? Que o dia mal Todo mundo tem O dia mal Todo mundo passa E a gente tem que estar preparado Nem tudo vai ser Flores Amém? Vai ter o dia mal A gente está sujeito A passar pelo dia mal Claro que se a gente tiver cuidado De não ferir alguns princípios A gente vai evitar muito dano Da nossa vida Amém? Eu vou repetir Se a gente evitar Algumas coisas Que quebram Ferem princípios A gente vai evitar Mal também Sobre a nossa vida Mas a gente tem que estar preparado Para o dia mal A Bíblia nos orienta A estar preparado Para o dia mal A fé Irmão Ela não é só Para ser usada Quando tudo está bem Quem está entendendo? A fé Para ser usada Quando o dia mal vem A fé A fé é para a gente Respirar fé É para a gente Viver fé 24 horas Crendo 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 na nossa vida Até a velhice Crendo na saúde Crendo na força de Deus Crendo na alegria Amém? Crendo 24 horas Crendo Amém? Mas a fé Não é só para usar Quando tudo está bem A fé Ela é para ser usada Quando o dia mal vem O dia mal Quando ele vem Você tem que estar Em fé Amém? Por que eu tenho que dizer isso? Por que? Então você pode ser enganado Você pode sair daqui Ter ouvido tantas ministrações Ministrações Boas E quando o dia mal vem Presta atenção Presta atenção Quando o dia mal vem Olha como isso é importante Você sair daqui Você pode precisar Dessa palavra Que você está aprendendo Então eu não quero Ninguém desaperceber Quando o dia mal vem Que ele vem Você tem que usar A sua fé E se a pessoa A pastor nunca disse isso Aí a pessoa Vai estar lá Com o dia mal E vai terminar Dizendo assim Ah Eu não vou mais à igreja Eu não vou mais buscar Porque essa palavra Não funciona Não a palavra Funciona Agora você tem que entender Que o dia mal vem Você vai ter que estar Posicionado em fé Amém? Para superar O dia mal Sua fé tem que estar Ativa Diga comigo Para superar O dia mal A minha fé tem que estar Tem que estar Ativa Glória a Deus E Esses dias mesmo Eu passei por um dia mal Quarta-feira Eu passei por um dia Péssimo Eu fui afligido Na carne O diabo O diabo me tentou Eu fiquei Um pouco Eu fiquei Um pouco não Fiquei enfermo mesmo O diabo Veio com todas As suas armadilhas Sobre mim Mas era o dia mal Para a minha vida E ali eu tinha Que permanecer Na fé Eu gosto De ensinar Irmão O que eu vivo O que eu passo Amém? Porque aquilo Que eu sou Confrontado Eu sei que vocês São também Vocês serão Coincidência que Deu uma alteração Na minha pressão A pressão subiu Nunca tinha acontecido isso Ficou 16 Por não sei o que E a irmã Passou por isso também Na sexta foi Eu passei na quarta Eu nem disse a ela Eu sabia que eu ia falar isso Foi um dia mal Irmão Que veio para a minha vida Amém? É interessante Eu parei E comecei a refletir Porque eu fiquei na fé Amém? Eu senti Tanta agonia Que os mesmos sintomas Que a irmã disse Que senti Eu senti Que foi uma pressão Aqui na cabeça Subindo assim Doía Doía Subia Aquela dor E eu disse Eu não tenho costume De medir pressão Eu fui para a casa De mãe Quando eu cheguei Na casa de mãe Eu disse Mãe Messa minha pressão Porque eu Acho que Estava sentindo Muita dor A irmã me deu Tinha dado alterado Ela disse Vai na farmácia Para ver Fui na farmácia Deu alterado E eu voltei Mas doía tanto Irmão Que nessa hora Eu permanecendo Na fé Crendo Portância Irmão De permanecer Na fé Significa Irmão Que a gente Não vai Ah pastor Nunca deboche Irmão De ninguém Nunca diga Para ninguém Fulano não tem fé Não Epa Olha para essa irmã E diga Cuidado com essas palavras Nunca deboche Porque o dia mal Vem para todos Mas Eu quero ver Como eu vou me comportar Quando o dia mal Vim E quero ver Como você vai se comportar Como o dia mal Vim Amém Você vai ser daquele Que vai esmorecer Você vai ser daquele Que vai ficar com medo Você vai ser daquele Que vai se entregar Ou você vai ser Daquele Que vai continuar Posicionado em fé Acreditando Porque o diabo Vinha para mim Do jeito que vinha Para vocês E dizia assim Agora tu morre Agora tu morre E a pressão Agora Agora você vai morrer Irmão Sabe o que saia De dentro do meu coração Quando o diabo Dizia essas coisas Eu dizia assim Pai Eu te louvo Porque eu sou sarado Pai Eu te louvo Porque eu sou sarado Pai Eu te louvo Porque eu sou sarado Obrigado Jesus Obrigado porque Levasse minhas Enfermidades Obrigado E Mãe ficou Mãe disse assim Eu vou chamar tua irmã Eu vou Para tu ir no hospital Me levar Me levar no hospital Fui no hospital Me diram a pressão Alterada E eu lá E eu te louvo Pai Porque eu sou sarado Te louvo Porque eu sou sarado As vezes a gente Precisa também Dar a mão de um médico De alguém De um homem Não é errado não Viu irmão Isso não significa Que a pessoa Não tem fé não Mas era um dia mau Mas o que eu queria saber Como eu ia me comportar Nesse dia mau Como seria Meu posicionamento De fé Porque ali Todo o tempo O diabo Estava na minha cabeça Vou te matar Vou te matar Tu vai morrer Tu vai morrer E ali Você tem que combater Todos aqueles Pensamentos Com a palavra De Deus Salmo 91 Vida longa Te darei Mostrarei a tua salvação E posicionado Posicionado Louvando Agradecendo a Deus Louvando e agradecendo a Deus Passaram o medicamento Tomei uma injeção Duas Voltei pra casa E continuei louvando E agradecendo Louvando e agradecendo A Deus Diante desse Desse Vendaval Eu fui usar A sabedoria Que é do alto Diga A sabedoria De Deus É do alto Não é terrena Sabedoria Terrena É uma É animal E diabólico A Bíblia diz Mas a sabedoria De Deus Ela é do alto E a sabedoria De Deus É pensar Meditar Na palavra E eu comecei A meditar Sobre a minha vida Eu comecei A meditar O que é que eu estou Errando Onde eu estou Falhando Irmãos Eu não sei Se é verdade Mas eu vi Um pregador Se eu não me engano Um ministro Parece que foi Do verbo da vida E ele disse Assim Que um navio Se ele tiver Um furo Um furo Assim De uma agulha Conseguir furar Um furo De uma agulha No navio Ele vai terminar Afundando Porque a A pressão Do mar É tão grande Tão grande Que aquela Aquele buraquinho Vai Se abrir Se abrir Se abrir E ele vai Terminar Entrando a água E eu fiquei Pensando sobre aquilo Rapaz É desse jeito Se o diabo Presta atenção Se o diabo Conseguir Encontrar Uma brecha Sua Pequenininha Que seja Ele vai Bater Ele vai Bater Ele vai Bater Ele vai Bater Até essa brecha Aumentar E ele conseguir Entrar E se ele Conseguir Entrar Irmão Ele vai Trazer Prejuízo Para você E para o seu corpo Amém Levanta a mão De um glória a Deus Glória a Deus Então olha para você Irmão E diga Tapa as brechas E eu percebi Irmãos Essa semana Foi uma semana Meio atribulada Mas o senhor Eu acho que nessas horas O cara pensa Mas o senhor não é pastor O senhor é perfeito Só não Irmão Tem uma carne Tem osso Meu cabelo Está ficando branco É Daniel disse que eu sou bonito Pelo menos tem uma esposa Que diz Mas Eu sou humano também E o diabo Ele só quer uma brechinha Para atuar E essa semana Eu comecei a pensar Onde eu estou falhando Pare Quando sua vida Estiver desgovernada Quando a sua fé Quando a sua fé Não está funcionando Amém Pare 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 mesmo E comece a orar Em outras línguas Se você ora em línguas Se você não ora em línguas Pare Ore com a sua linguagem Peça a Deus Para Deus Mostrar a sua vida Onde você está Falhando Como você está andando Como você está sendo Às vezes a pessoa está sendo arrogante E não se vê arrogante Amém Às vezes a pessoa está com alguma coisa aí Com uma brecha grande Mas não consegue se enxergar Irmão E quando você está Entre a vida E a morte Aí o cara Para tudo E eu não estava com medo De morrer Porque eu disse Se eu morrer Eu vou para o céu Mas dentro de mim Tinha uma palavra Que dizia assim Eu não vou morrer Porque eu vou viver muito Porque eu tenho que ganhar Muitas almas Para Deus Eu tenho um propósito Eu não posso ir agora Eu tenho que cumprir Esse propósito Então se o diabo Me levar agora Se ele me levar Ao meu corpo Porque meu espírito Vai para o céu Se ele conseguisse Levar agora Meu espírito ia para o céu Mas se ele conseguisse Então a palavra De Deus Ou eu estava Quebrando os princípios Que o Senhor Está me orientando Algum princípio Ou então A palavra Não era verdadeira Só que eu parei E comecei A raciocinar E comecei A pensar Onde eu estou O que é que está acontecendo O que é que está acontecendo O Espírito Santo Mostra a nossa vida Irmão E ele começou A mostrar a minha vida Que eu acredito Que ele Você vai sair daqui Refletindo isso Hoje E ele começou A mostrar muitas coisas Primeiro Essa semana Eu tinha Olha a minha declaração Coisa feia Pastor Diga Coisa feia Pastor Olha a minha declaração Eu cheguei Perto de uma pessoa Que me fez o mal Ela nem me fez o mal Mas o comportamento Dela me fazia mal E já vinha juntando Muito tempo Não é nenhum de vocês Ela não está aqui Nem é crente E vinha juntando E vinha juntando Muito tempo E eu andando em amor Pagando mal com bem Fazendo tudo Como a palavra dizia Mas rapaz Chegou Chegou Essa última tacada Que eu não aguentei mais E eu disse assim Olha Eu posso Eu vou Não vou guardar ofensa No meu coração Eu não vou ficar magoado Porque eu sei Que é do diabo Tal Mas também Eu não vou mais lá Quem já fez isso Ninguém fez isso Só eu Eu não chego Mas nem perto Eu não quero mais Conversa com essa pessoa Eu disse Isso foi Na terça-feira Foi Daniel Terça-feira E Eu estava assim Essa terça-feira Juntamente com essa pessoa Eu e Daniel Eu disse Eu não vou mais lá Não Se ele vier em casa Eu pego na mão Eu recebo ele bem Mas eu não vou Sabe por que Eu vou confessar O meu pecado Sabe por que Eu disse Que não ia mais lá Porque eu queria Que ele sentisse Na pele O meu desprezo É verdade Eu queria Que ele sentisse Por que Que Roberto Não vem mais aqui Hein O que que está acontecendo Eu queria Que ele sentisse A minha rejeição E tinha E estava Dentro do meu coração Bom Diga de novo Coisa feia Pastor Mas isso é bom Eu dizer Porque eu sei Que Deus está falando Com um bocadinho De gente Aqui Isso eu saí Lá na terça Quando foi Na quarta-feira Eu estava posicionado Na terça A noite Eu me desentendi Com Daniel Porque Eu tinha Dito isso a ele Não vou Mas eu não vou mais E Daniel Terminou Ficou Ficando triste Com essa situação E nós terminamos Se desentendendo Só que A Bíblia diz Que a gente Não pode Falar aquele versículo Sobre o Não deixe o sol Se pôr Sobre a vossa ira Ou seja Não deixe amanhecer O dia Antes Resolve logo E madrugada Nós resolvemos Namoramos Ficou tudo bom Depois de uma briga A namorada É boa Que só É Eu sei que Eu sei que você sabe O que eu estou dizendo Mas fiquei resolvido Com ela Mas não fiquei resolvido Com a outra parte Dentro de mim Eu estava dizendo Não Não tem ofensa Não tem mágo Mas eu não queria Eu não queria Eu não queria mais Estar perto dessa pessoa Rapaz Isso foi na terça Na quarta-feira Eu senti Uma dor na cabeça Pegando daqui Subindo Pegando pra cá Nas costas Tudo que eu prego Irmão E subiu assim Como um veneno Assim Que eu corri Como eu disse a vocês Corri na casa Fui na casa de mãe Disse Mãe Tem Deixa eu medir a pressão Eu disse Acho que tem alguma coisa A ver com a pressão Fiquei pensando Eu não entendo muito bem Graças a Deus Eu não tenho passado por isso Nunca tenho medido Mas Senti o que eu senti Eu senti uma vez Um tempo Quando eu Estava pra tomar uma decisão E estava perturbado Sem Querem tomar aquela decisão Mas com medo De tomar aquela decisão E errar E eu senti aquela dor Na pressão forte Na nuca ali Que eu disse Se eu não parar De pensar nisso Agora eu vou morrer Eu parei de pensar E repreendi Aí passou Aí vim sentir isso Dessa última vez Fazia tempo Fazia um tempo Na quarta-feira Senti isso Passei por esse problema Fiquei na fé Fiquei louvando Fiquei confessando a palavra Fiquei agradecendo Fiz tudo como eu ensino Tudo como a palavra De Deus diz Mas aí Nessas horas Tem que vir a autoanálise Diga Auto Análise Você nem está certo Essa palavra Análise É assim mesmo? Autoanálise Parar Refletir E pensar Onde Eu Estou Falhando Levanta a mão E dê glória a Deus Ei Você promete Que vai ouvir Essa ministração Quando eu mandar No whatsapp De novo Seria bom Aí eu parei E comecei A refletir Na hora Eu já sabia Primeira coisa Recentemente No coração Irmão Que coisa fez Irmão Eu vou ser sincero Quando uma pessoa Eu vou ser sincero Porque eu sou pastor E tenho que corrigir A igreja mesmo Quando uma irmã Vai dar um abraço Noutra irmã E a irmã Não quer abraçar Isso é coisa Do capeta Do cão Encarnado Dos infernos Não tem mais Nenhum o que eu dizer Isso não era Para acontecer Aqui dentro Não irmão Misericórdia Misericórdia E eu comecei A pensar Eu digo Jesus Eu estava dizendo Que não estava Com a fé Não estou com mágoa Não Mas eu não queria Ir lá Eu não queria Porque eu queria Que ele sentisse Na pele Isso é mágoa A gente não quer assumir Mas é mágoa E quando tem mágoa Tem brecha E quando tem brecha O infeliz do inferno Ó Tuf Quem está entendendo? Olha para a sua irmã E diga Às vezes a pessoa Pode morrer Por causa de uma brecha Então tenha cuidado Estou dizendo Que você não vai ser salvo Se eu partisse Eu sei que eu ia para o céu Mas às vezes Acarreta Há consequências Há consequências Quando eu Quando o Espírito Santo Me disse Vá lá na casa de antes E diga a ele Que se ele não cuidar Da comida Ele vai morrer Por que antes Emagreceu? Porque ele me ouviu Quando eu cheguei Lá de Santos Aí disse a verdade E ele grelou Os olhos assim A Islana grelou também A Islana disse Rapaz Ficou grelado Porque Deus tinha revelado A ela Não sei se foi Na noite anterior Na mesma semana Tinha dito isso a ela A partir desse momento Antes Tomou vergonha na cara Começou a fazer caminhada Começou a correr Começou a deixar gordura Começou a deixar o doce Amém Não é que Aqui a clara pode dar Uma beliscadinha Amém Glória a Deus Glória a Deus Mas vê se o resultado Não veio E é verdade Irmão Porque era Quebras de princípios Fé não funciona Quando se quebra Princípio Eu vou repetir Fé não funciona Quando quebra Princípio Tá o frio lá fora E você Sai Se acorda E você De madrugada E você sai De todo jeito Serenando E você Eu tenho fé Que eu sou curado Não vou adoecer E puf Meta a cara E fica gripado Aí diz Por que a palavra Não funcionou Porque tentar Deus Não funciona Tentar Tentar O próprio Deus Não funciona Se você sabe Se você sabe Não vá pular Da torre da igreja Não E você diz Eu pulo Que os anjos de Deus Vão me segurar Vá lá Pular Vá Vá Que eu vejo o resultado Eu digo o resultado Agora Aí você vai ver Uma impressora 3D A xerx no chão Então Tapar todas as brechas E quando eu fui aflingido Irmão Se eu não terminar Porque um dos pontos principais Que eu quero falar É sobre paz Que isso tem a ver Deus falou isso comigo Amém? Mas domingo eu vou estar aqui E eu vou ministrar Eu vou para Campina Grande Mas domingo eu estou aqui Eu queria pedir uma coisa a vocês Vocês fazem? Quem faz? Você é obediente? Quinta-feira eu vou estar em Campina Numa conferência Sexta? De manhã? Dizem que era Amém Então tá bom Porque eu pensei que Eu já ia na quarta Mas domingo Ou quinta Pronto Quinta-feira Quem vem por conta quinta? Venha por conta Para eu continuar esse assunto Porque eu sei que não dá tempo Para eu terminar hoje Eu estou começando Eu quero falar detalhado Eu quero salvar Sua vida Instruindo você na palavra Assim como Deus Teve misericórdia de mim Não é brincadeira não Irmão Moisés foi escolhido Para salvar Uma nação E no meio do caminho Moisés desobedeceu Uma instrução E a Bíblia diz E Deus Ia matar Moisés Eu não Eu Quando a Bíblia diz Deus ia matar Eu acredito que ali Foi a brecha Que o diabo ia tocar Estão entendendo? Mas no Antigo Testamento Relata Deus ia matar Porque Deus tinha dado Uma instrução Para que Ele circuncidasse A criança Prestar atenção Prestar atenção Mãe Patrícia Circuncidem a criança Circuncidar Na época Era cortar Um pedacinho Do pênis Da criança Eu estou falando No nome correto Na instrução Religioso Crepúsculo Mas eu tenho que falar No mais grosso Para o cabo entender Prepúcio Assim Crepúsculo Misericórdia Aí tinha que cortar Porque aquele simbolizava A aliança Do povo de Deus Aí a criança Já novinha Eles cortavam E aquilo era Uma dor miserável Pegar os troços Do cabo Misericórdia E passar a faca E naquele tempo Acho que nem anestesia Tenha Aí Moisés Eu não sei Por que foi Não sei se foi Discuto de Moisés Ou foi Pena da criança Circuncisou Circuncidou Acho que é assim A criança E foi Para obedecer O que Deus Tinha mandado Era salvar Aquela nação Que estava aprisionada Lá no Egito E no meio do caminho Moisés Fica enfermo E ia morrer Moisés ia morrer Porque estava Desobedecendo Uma instrução Estão entendendo Sei que você está Aqui dentro Sei que você está Me ouvindo E ouvindo o Espírito Santo Mas você já parou Para fazer Uma autoanálise De você mesmo Está vendo Esse Cara Esse rapaz Aqui perto de Cacá É o nome dele Joita Fica de pé Joita Um pouquinho Joita Não era para Estar vivo Não Deus ainda Teve misericórdia E guardou Ele um bom tempo Mas um dia Que Joita No tempo certo Ele vai dar Um testemunho Aqui da vida dele Como esse homem Era que você Vai ficar assustado E não vai não Ia não era Porque Deus salvou ele Mas a vida dele Era uma vida Troncha E se ele Não tivesse Feito a autoanálise E tomasse uma posição Quanto tempo Essa vida ia durar Amém Pode sentar Joita Obrigado Então Saia daqui Com essa autoanálise Sério Comece a pensar Talvez o senhor Tenha tido paciência Com você Porque ele é paciente Mas um dia A casa cai Luciano Subirá Ele disse que Alguém chegou Para ele Uma doutora E disse assim Luciano Parecia Uma baleia Dessa grossura E A médica Diz Ei Você já fez exame De sangue Para ver como é que está As suas taxas Dentro dele A soberba falou Desse jeito Dentro dele Está amarrado Em nome de Jesus Sou curado Pelo sangue Do cordeiro Dentro dele Ele não falou Para ela ouvir não Claro que a gente Tem que ter as confissões De fé Mas havia um certo tipo De soberba Porque quando a médica Falou Ela falou Porque ela Ela viu Os frutos Olha o bucho Desse tamanho Gordura Coxinha Pastel Antes disse Quando estava gordinho Eu falava isso Ele ficava brava Aqui dentro da igreja Gordura Coxinha Né Tudo Que não presta Para dentro dele Direto Direto Quebrando Princípio Desobedecendo A palavra De Deus Você já parou Para pensar Por que Deus Dizia lá Na antiga aliança Ei Não come porco Não come porco Mãe disse Mãe falou Disse rapaz Se Deus disse Na antiga aliança Eu vou ter cuidado Nós não vivemos Na lei não Não é pecado Comer não Mas agora Eu vou ter cuidado Porque se Deus Diz Deu instrução Não coma gordura De porco Não coma gordura De porco É porque ele estava Querendo a saúde Para aquele povo Daquele tempo Você já parou Para pensar Você já parou Para pensar O quanto um infeliz De uma coca cola Te ofende Você já parou Para pensar Por que você não faz Um voto com Deus Um propósito Para dizer Nunca mais Na minha vida Entra refrigerante Dentro da minha boca Porque o cara Toma um copo De refrigerante Tem que tomar Cinco copos De água É cinco Vinte e seis Copos de água Para suplementar Aquilo que O refrigerante Causou Dentro de você Aquele mal Que ele causou Vocês estão entendendo? Quem está sendo alcançado Aqui está sendo Então Façam Autoanálise Em sua vida Como eu fiz Na minha Onde eu estou errando Onde eu estou falhando Quais são as brechas Que eu estou dando A minha Era mágoa Que eu não assumia Que eu estava Isaac Desse tamanho Deu um banho Para estar com mágoa Estou não Não guardo mágoa não Mas estava E a outra coisa Irmão Que O senhor Falou no meu coração Que eu vou falar Quinta-feira Ele disse assim Você estava Apressado demais Irmão Mal eu estava Dormindo As vezes Eu Buscava tanto Pelas outras Pessoas E esquecia de mim Eu estava Destruindo meu corpo Hoje eu fiquei Até admirado Tinha um culto Hoje Eu busquei Logo cedo Meditei Meditei Na palavra Busquei Almocei Sabe o que Eu ia fazer Eu ia fazer Depois Almoçar Se passava A tarde Todinha Orando Meditando Estudando Para chegar Aqui de noite E sabendo Que meu corpo Estava cansado Deixa eu te dizer Uma coisa O teu corpo É uma máquina Diga para seu irmão O teu corpo É uma máquina Precisa De reajustes Precisa De cuidados A Bíblia diz Querido Que nosso corpo É templo Do Espírito Santo A gente tem que cuidar dele Uma máquina Irmão Só suporta Tal limite Se a máquina Foi feita Para produzir Mil peças Você diz Eu vou produzir Duas vezes por dia O que vai acontecer Ela vai pifar Quem está me entendendo Diga Isso é sabedoria De Deus A máquina Precisa De vez em quando Colocar um óleozinho Nela Dar uma manutenção Amém E nosso corpo É uma máquina Deus confiou Seu corpo Em suas mãos Para você Cuidar dele Eu conversava Com um senhor De 68 anos Não era irmão Nida 68 Era 69 De manhãzinha Nós conversando 68 69 E ele disse Eu me converti Na Assembleia De Deus Chorando 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 Mas aí Eu comecei A ir E eu fumava Eu não tinha parado De fumar E quando eu ia Para a igreja Eu escondia o cigarro Chegava lá na igreja Mas escondia o cigarro Comecei a ficar Ele começou A ficar constrangido Ele disse Que no meio Do caminho No meio Do caminho Ele disse Mas rapaz Eu estou escondendo De quem Eu não escondo De Deus Para que Só que Ele tomou Uma decisão Errada Ele disse Assim Eu fumo Ah Não vou mais Para a igreja Que eu não estou Escondendo ninguém Eu vou ficar Fazendo as minhas Orações Em casa Aí parou De buscar A Deus Aí disse Eu pedi Tanto A Deus Para parar De fumar Eu pedi Tanto Mas ele não Quis que eu parasse Olha a conversa Meu Deus Eu topei nele Como ele era de idade Com cautela Com amor Disse Irmão Quase que eu digo O nome dele Agora Fulano Seu corpo É templo E morada Do Espírito Santo Deus quer Que você para Agora você Tem que fazer A sua parte Aí ele ficou Me ouvindo Ele recebeu Não foi? Ficou calado Me ouvindo Você tem que fazer A sua parte Agora o erro dele Foi parar Olha para seu vizinho Diga Ei meu irmão Não é por causa Dos seus defeitos Que você vai parar De buscar ao Senhor De vir para a casa De Deus Receber um são Receber a instrução Por causa do seu defeito Diga Você vai continuar Vindo Porque o Pai Que está no céu Vai derramar Uma unção Sobre a sua vida De libertação E você vai agarrar A unção Vai obedecer A palavra Vai tomar vergonha Na cara E vai praticar E vai praticar E vai fechar As brechas Olha para seu vizinho De novo Com a cara desconfiada Porque ele está desconfiado E diga Fecha as brechas Pastor está batendo Amém E uma das áreas Irmãos Que Deus falou forte comigo Foi na questão da paz Amém Eu estava apressado Eu estava apressado demais O dia mal chegou Voltando a história aqui Porque eu terminei falando outras coisas E não conclui a história De Luciano Subirá E a médica disse Quando ele repreendeu a médica Por dentro Aí ele foi Disse Não Eu já fiz Minhas taxas Já Tinha dado boa Não sei o que Tal Aí ela disse Se cuide Viu Porque Isso é igual Um cartão de crédito Cartão de crédito Você compra 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 Depois vem o que A fatura Depois você tem que pagar Rapaz E ele saiu pensando Daquilo Mas ele não obedeceu E continuou a vida Daquela forma Desmantelada Sabe o que aconteceu? Depois a fatura Veio E ele adoeceu Aí ele Fez a autoanálise E depois da sua autoanálise Ele começou a obedecer A palavra E cuidar do templo dele Que era o corpo A morada do Espírito Santo Levanta a mão E dê um glória a Deus Bem forte Amém? Diga pra seu vizinho Cuide Desse templo E a outra parte Irmão Vou falar um pouquinho A outra parte Do erro fatal meu Foi que eu estava Apressado demais Estava apressado demais Mateus 6,33 Abra aí Olha aqui a Bíblia Se tiver com sono Fique de pé Mexa as pernas Que passa 6,33 Vamos ler junto 6,33 Todo mundo na tela Amém? Vamos lá Buscai Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Diga reino de Deus Primeiro lugar Diga novo Reino de Deus Primeiro lugar Eu estava apressado Eu estava muito apressado Nas minhas coisas Amém? Estava começando a ser Bombardeado novamente Rapaz Volta a trabalhar no secular E tal E as minhas sugestões Do diabo E eu comecei Até procurar Algumas empresas Rapaz O diabo é ligeiro Viu? Porque quando Deus Me chamou Presta atenção Quando Deus me chamou Para fazer a obra Para largar tudo Ele me deu Essa direção Ele falou comigo E eu obedeci Mas eu estava Eu estava apressado demais E eu queria Agora não Eu vou Procurar E comecei a procurar Alguns contatos meus E não é que apareceu Irmão Apareceu Áreas boas Regiões boas Empresas boas Havia uma confusão Na minha cabeça Diga Tenha vergonha Pastor Havia uma confusão Na minha cabeça Eu estou falando isso Porque isso Você pode não estar vivendo Com isso Mas vive com outras coisas Estou errado? Havia um conflito Na minha cabeça E esse conflito Era para tomar Uma decisão Mas a decisão De Deus Era a que ele já Tinha me dado Quando Deus disse A Jonas Jonas Vai pregar em Nínive Para que aquele povo Se arrependa E eles Não venham perecer Jonas disse Vou nada Deus disse A direção é essa Jonas disse Eu vou por aqui Quando Jonas Pegou outra direção O final da história Vocês sabem Jonas Foi para um barco Foi para Tars E quando Entrou nesse barco Eles navegaram O barco Começou a afundar Houve uma grande tempestade E os caras tiraram sorte A sorte caiu em cima De Jonas E eles chegaram Até Jonas E disseram Jonas O que foi que tu Fizesse com teu Deus Aí Jonas confessou Eu desobedeci a Deus Porque Deus mandou Eu ir para Nínive E eu estou indo para Tars Aí Jonas disse Me joga no mar Porque o problema sou eu Jogaram Jonas no mar A baleia Bluf Engole Jonas E quando Jonas Está dentro da baleia Do vento da baleia O que é que acontece Diga o que é que acontece Pastor Jonas reflete Sobre a vida dele Diga glória a Deus Porque estava já morrendo Aí Jonas disse Senhor Eu te obedeço Senhor Eu vou pregar em Nínive Aí a baleia Aí Deus dá uma oportunidade Eu imagino Deus dizendo A baleia Cospe Esse infeliz Aí a baleia Faz uma viagem Leva Jonas Na beira da praia E faz Bluf Cospe E anda para fora E Jonas vai obedecer A direção de Deus Amém Então a direção de Deus Para a sua vida É sempre o reino de Deus Em primeiro lugar Faça a autoanálise O reino de Deus O reino de Deus está em primeiro lugar Na sua vida Pergunta para seu irmão Está em primeiro lugar Na sua vida Acima de tudo De todas as coisas Diga Diga Pode falar com o seu Pode conversar com ele Diga como é que está a sua cabeça Está cheia de pensamento Está cheia de inquietação Está cheia de ansiedade Está cheia de preocupação O que é que tem dentro Da sua Desse miolozinha aí Está roubando a sua alegria Está roubando a sua paz Está roubando Pode falar para seu irmão Está roubando a sua paz A sua preciosa paz Que o Senhor te deu Irmão Deus falou comigo Essas coisas Existia coisa Irmão Que estava roubando A minha paz Amém E a paz Irmão É uma coisa Que a gente Não pode perder Por nada Nesse mundo Às vezes Você perde a paz Por bobagem Eu vou te explicar Você vai comprar Uma coisa Você quer comprar Uma coisa Supor que você quer Comprar Esse ventilador Você quer comprar Sua alma Quer comprar Eu quero comprar Eu quero comprar Eu quero comprar Aquele sapato Eu quero comprar Aquele vestido Eu quero comprar Aquela maquiagem Eu quero comprar Eu quero comprar Mas quando você vai comprar Não tem paz Não estou sentindo paz Porque aquela perca de paz É uma sensação que está te dizendo assim Você não está podendo comprar agora Espera Mas você diz, eu posso que eu tenha um cartão de crédito Vou levar meu ventilador Passa aí Aldecinho, 10 vezes sem juros Ajuda aqui antes Aí você sai lá de Aldecinho Com o ventilador 10 vezes sem juros Diz que é sem juros Se for à vista é 120 reais 10 vezes sem juros é 1.200 E você sai feliz da vida Final do mês a parcela vem Aí você começa a coçar a cabeça Oh Jesus Não tem mais paz Oh meu Deus, eu tenho que pagar E agora Jesus Eu dou o dízimo ou eu pago a parcela? Cadu com seu irmão aí Tem gente dormindo aí, eu estou vendo Diga, acorda meu irmãozinho Glória a Deus Eu sei que eu dou o dízimo ou eu pago a parcela Perdeu a paz Não tem paz O diabo tirou a sua paz Você encontrou Amém? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida Irmão Tem um versículo na Bíblia Colossenses Capítulo 3 Capítulo 3 Abra aí Versículo 15 Abra aí Vamos ler esse versículo Eu estou fechando Já já eu quero fazer uma oração forte 3.15 Quem pode ler comigo? Glória a Deus Vamos lá Seja a paz de Cristo O árbitro em vosso coração A qual também foste chamada em um só corpo E sede agradecido Seja a paz de Cristo O que é o árbitro? Diga árbitro O que é que o árbitro faz? Hã? Apita o jogo Ele diz Quando é pênalti Quando é falta Ele faz Cartão É assim? Aí o capa fica bravo lá E ele diz amarelo Aí o capa não Toma o vermelho Infeliz Diga a paz de Cristo É o árbitro do meu coração Quando eu for fazer uma coisa Presta atenção E não estou sentindo paz É o árbitro dizendo assim Pssss Pssss Queta Faz não Você está querendo fazer uma viagem E aquela viagem está roubando a sua paz Você não dorme Dá dor de cabeça Mas você diz Não, mas Ô Senhor Fala comigo Jeová Aí diz Fala Aí fecha o olho Abre a Bíblia Aí vem lá José Abraão Saiu da sua terra Aí Deus está falando Para eu viajar Conversa fiada Deus está dizendo Dentro do teu coração Mas você quer Teimar E perde a paz E quando Eu estou falando isso Porque foi as brechas que eu dei Quando Toda gente você está dando não Você não foi as minhas Mas Deus está falando com cada um aqui De uma forma eu sei que Deus está Quando você dá a brecha Irmão Aí o diabo Puf Puf Ele pega E a gente tem que ser rápido Para tapar as brechas Glória a Deus A menina fica apaixonada pelo namorado Fica pedindo confirmação a Deus direto Mas ela não tem paz naquele namoro Mas ela não tem alegria Não tem paz Mas a alma está apaixonada Porque ele é um Dom Juan Cabelão galego Bonitão Olho azul Saradão Mas não tem paz Aí chega perto daquele coitado Imagrim Feinho Que dói nos olhos Mas Ele diz Eu gosto tanto de conversar Eu sinto tanta paz Perto daquele menino Mas ele é feinho Mas eu sinto paz Mas Mas aí vai casar com o Saradão Saradão Perturbado Não tem paz Insiste Insiste Aí Deus fala Usa a mãe Usa o pai Aquele menino não é para tu não Aquele menino só quer saber de farra E você insiste E você insiste E você insiste Quando casa Quebra a cara Porque não prestou atenção na paz Que é o árbitro Eu já fiz muita besteira Comprar coisa Comprar coisa sem sentir paz Comprar carro sem sentir paz É Já fiz muito Eu não sentia paz Mas agia pela emoção Agia pela emoção E depois Chegava as faturas Glória a Deus O diabo está pegando fogo Eu acho Glória a Deus Melhor do que o fantástico O culto Pelo menos aqui Não ri O fantástico Acaba fica Suspensa Vai passar o fantástico E o cabo Fica suspensa Aquela notícia Acaba vai dormir Com o coração acelerado Aleluia Diga Deus é maravilhoso Pode vir para ali Ministério De música Fica de pé um pouquinho Guarde a paz Deus Faz um fundo musical aí antes Deus usou Deus usou um irmão Para mim Foi maravilhoso Ele disse Vou tocar antes Ele disse Pastor Leonildo Ele não admite Pegar um problema De seja de quem for E levar para a sua casa E na hora de dormir Aquele problema Tirar o sono dele Porque aquele problema Rouba a paz Muitas vezes irmão Por causa do problema Das pessoas Eu levava ele Para dentro Do meu quarto E eu estava esquecendo Que meu corpo É uma máquina Eu claro que eu tenho Que ajudar as pessoas A resolver problemas Porque eu fui levantado Para ajudar as pessoas A resolver os problemas Essa é um sangue Que está na minha vida Mas eu não podia deixar Eu não podia ultrapassar O limite E deixar aquilo afetar A minha noite De dormir A ponta De eu perder sono Por causa do problema Por causa do problema Dos outros E a máquina Estava Era como o Espírito Santo Dizendo Cuidado A máquina Vai pifar Bichinho Olha irmão Eu digo a você Eu não fui para a glória Porque eu pedi a Deus Porque eu disse a Daniela Daniela Deus tem que fazer Alguma coisa Falando sério E eu vou dizer a você Irmão De sexta para hoje Deus agiu Sobrenaturalmente Mas sabe porque Deus agiu? Porque eu fiz Uma autoanálise Autoanálise Deixa eu falar uma coisa Aqui para esse Ministério de Música Eu acho que chegou A hora de vocês Fazerem uma autoanálise Vocês tem Me dado tanta dor de cabeça Eu tenho chegado Aqui dentro dessa igreja Eu chego aqui Olha Perto de sete horas Eu digo Meu Deus O menino era para estar Dez ou vinte minutos Ali orando Eu tenho chegado Nesse computador Para resolver as coisas E eu fiquei pensando Comigo E o Espírito Santo Estava me inclinando Para falar com vocês todos Para vocês começarem A fazer uma autoanálise Nas responsabilidades De antes de vir Para o culto Chegar Rapaz Hoje tem culto Eu vou passar um tempo No quarto Orando em línguas Adorando Buscando Porque eu tenho Uma responsabilidade De subir ali Para transmitir algo Para as pessoas Eu acho que está chegando Um tempo de autoanálise Na vida de vocês De responsabilidade Se o culto Começa sete Cara Pelo menos seis e meio Tem que chegar na igreja Eu tenho que Irmão Cinco horas da tarde Cinco e pouco Eu estou na expectativa De vir para o culto E eu não sou mulher não Porque mulher Tem que ser Três horas da tarde As experiências Que eu aprendi em casa Com o Daniel Porque pensa Como eu já quebrei Cabeça também Eu dizia Daniel Tu vai se arrumar Começa uma hora Brincando Mas eu dizia Começa mais cedo Uma hora Para não chegar em cima Seis pontos Eu não digo nada Se o cara trabalha Como o Romário trabalha Sai às vezes Seis horas do comércio São coisas que a gente São compreensíveis Mas às vezes Dá para você fazer Dá para você chegar Seis e pouquinho aqui E estar agendendo as coisas Deixar tudo pronto Olhar o que está precisando O que não está Isso é responsabilidade Para com Deus Amém? Eu estava muito apressado Na minha vida Vivendo muito apressado Daniel ficou até admirado Porque Eu estava em casa Sim Eu nem disse Daniel tinha ficado admirado Porque Eu terminei o almoço E Eu ia buscar Até tarde da noite Sabe o que eu fiz? Eu vou dormir Meu corpo está cansado É uma máquina Rapaz Eu caminhando hoje Não deixa eu esquecer Do resto não Mas eu caminhando hoje Deus me deu Esse salmo 4 Salmo 4 Versículo 8 Lê aqui comigo Salmo 4 8 Vai dele Deus me deu esse salmo Em paz me deito E logo pego no sono Aí eu digo Meu Deus Por que eu não estava dormindo? Porque eu não estava Deitando em paz Eu declarava Em paz Eu me deito E pego no sono A Bíblia diz A Bíblia diz Aí quando eu ia deitar Cadê eu dormir? Carregou o tetel Vou orar em línguas Quando era tarde da noite Eu conseguia dormir Dorme não Como é que vai dormir Sem paz? Aí o Senhor Falou comigo Em paz Tu já prestou atenção Que antes de deitar Tem em paz Meu Deus Eu não vi isso Aí eu Rapaz Eu não dormia de tarde não Eu ficava assim Engrelado Porque eu dizia Eu tenho um culto Tenho um culto Tenho que orar Tenho que orar Tenho que orar Aí hoje eu me deitei Uma e pouco Duas e meia Eu acordei com a cara inchada Dormi assim Ela assim Saí Daniel Abriu Eu disse Tu tava dormindo até agora? E tava Autoanálise Da minha vida Pra máquina não pifar Quem tá entendendo? Dá uma glória a Deus E Pronto Dormi Deitei mais Eu disse Tem um culto Eu vou meditar na palavra Fiquei deitado O Espírito Santo Pega O celular Que tem a Bíblia As anotações Se deite e fique meditando Eu fiquei deitado Eita glória Agora era deitado E meditando Deitado Meditando No culto Na palavra Na administração Depois foi que eu me levantei Comecei a orar E fiquei orando Até cinco e pouco Saí do quarto Tremendo São revelações Saí do quarto Fiquei no quarto Saí do quarto Fiquei na sala E Daniel dizia Tu não vai tomar banhão Pro culto E eu com a perna lá Tô relaxado Glória a Deus É um chute Na cabeça do cão Aí Sarah Vai pai Tomar banho Vai pai Na pressão Pai não vai tomar banho Não Isaac E eu botei No jogo do Flamengo E fiquei lá Aí o diabo disse E a unção Não ela não vai sair não Não vai perder não Eu busco direto Cheguei cedo na igreja Vi o Flamengo Ganhar 2 a 0 A unção fluiu A pregação fluiu O Espírito Santo tá aqui A palavra veio A revelação veio A inspiração veio Não atrapalhou em nada Quem tá entendendo? Não tava em pecado Tem gente que pensa Que isso é pecado Pecado é o vício E sair relaxado Faça assim Respire Aspire É aspire Puxar é aspirar É Explica aí É aspirar Eu tô falando Me deixa aqui Inquieto não Respirar É puxar É E aspirar É soltar Todo mundo Respira forte 3, 2, 1 Solta Eita Que coisa boa Topa no seu irmão E diga Fica tranquilo Irmão Calma o teu coração Topa nele Calma a tua alma Não se aquieta Tua alma O refrãozinho Daquele louvor Que não se aquiete Meu irmão Vai pra dizer Acalma tua alma Creia em Deus Creia em mim Diz o Senhor Aleluia Na casa do meu pai Há muitas moradas Eita glória Deus está cuidando de você E da sua vida Deixa eu te dizer Desacelera Fica tranquilo Fica em paz Não deixa a ansiedade Dominar você Não deixa a preocupação Governar os seus pensamentos Não deixa Deus quer que você Viva em paz Deus quer que você Feche os olhos Levante as suas mãos Deus quer que você Viva a quietude Deus quer que você Confie nele O mais ele fará O mais ele fará Deus quer que você Repouse o seu pensamento A sua mente Seu coração Descansa no Senhor De todo o teu coração Confia nele Não se apoie No seu próprio entendimento Descansar é repousar É confiar Deixa Deus estar agindo Ele sabe de todas as coisas Ele não te desamparará Ele não te deixará Ele não vai deixar Porque ele te ama Ele te escolheu As vezes você fica preocupado Com o seu futuro Como é que vai ser O que vai acontecer Como é que vai ser Quando eu tiver tantos anos Não precisa se inquietar Confia no Senhor O seu futuro está preparado Porque Deus tem cuidado Do seu futuro Viva o seu presente Descanse no Senhor Deus sabe de quanto Tu está precisando Deus sabe Das suas necessidades Não vai haver falta Eu vou mandar o suprimento Conta os dias E vai chegar Porque foi eu que te trouxe aqui Foi eu que te coloquei Nestas terras Para produzir frutos Eu quero te dizer Eu quero te dizer Essa noite Que Deus está enxugando Lágrima de pessoas Eu quero te dizer Essa noite Que Deus está fechando Covas Eu quero te dizer Essa noite Que o laço da morte Foi despedaçado Que aquilo que o diabo Inventou sobre a sua vida Já está neutralizado E que a sua vida Não tem mais poder Sobre o diabo Deus tem poder Sobre a sua vida Você vai frutificar Você vai frutificar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mas a irmã é uma frase Fica aqui na frente Quebra em línguas Pode orar em outras línguas Fecha os olhos O Senhor manda te dizer Assim olha Freia mais Não precisa de pressa Aquilo que roubava a sua paz Fica quieto Não age Só age Quando a paz for sinalizada Enquanto não sinalizar Não age Fica quieto Repousa e descansa Repousa Esse repouso Tanto é físico Como ele também é espiritual Repouso na alma Repouso nos pensamentos Repousa Rebaragaxi Que comece a governar As emoções Eu vejo muitas emoções Afligindo seus pensamentos Arado Checau Obregaciá Eu vejo o diabo Tentando trabalhar Nessa área Colocando pressa Na vida de vocês Vigilância 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 Mas eu ministro A unção Sobre vocês O poder Do repouso O poder O poder E a glória De Deus Vindo Obrigado Daniel O poder Vindo Sobre vocês Com o refrigério Que vai ajudar vocês Nessa jornada Que vai ajudar vocês Nessa caminhada Refrigério Refrigério Re salve Ebra mamabacassam Bramaxere de que Voregue samravas Sorodocose E de que Iababababa Siquemene Ô João Paulo Vem cá A praça O esposo Da irmã ali Da irmã aparecida Dê um abraço Nele lá Por favor Agora Xabracassabababa Bote a mão Na cabeça dele E dê um abraço Nele Deus está desfazendo agora um laço de morte Deus está desfazendo sobre a vida dele hoje um laço de morte Mas está sendo desfeito hoje Pelo dom do Espírito Santo Vai haver sinalizações Sinalizações, mas vai haver proteção divina Guardado e blindado Mal nenhum sucederá no poder do nome de Jesus Eu vejo laços de morte sendo despedaçados aqui Levante as suas mãos agora Eu vejo laços de morte sendo despedaçados aqui No poder do nome de Jesus Cristo Feche os olhos e levante as suas mãos Laços de morte sendo despedaçados agora No poder do nome de Jesus Cristo Mas influências agora caindo por terra Ascilado do inferno caindo por terra Toda obra do diabo caindo por terra em nome de Jesus Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Porque eu estou trabalhando, diz o Senhor A pressa é um inimigo da perfeição Guarda o coração em fé Mantenha a paz E não deixe o teu adversário roubar ela Fica com essa paz Ele ainda vai tentar Dentro desses dez dias Roubar a sua paz E tu lembrará dessa palavra profética Porque com a unção profética Eu te digo Eu te lembro em nome de Jesus Checabra, sábria E quando essa armadilha vier Lembrarás Que a paz não pode ser removida do teu coração Mantenha-se nessa posição E não sai dela Porque deste ouvido a minha voz Foi eu que falei contigo Foi eu que te dei a instrução Ela veio do céu E receba o renovo agora Agora Mantenha a paz Irmãzinha No seu coração e na sua mente Mantenha a paz No seu coração e na sua mente Irmãzinha Eu sei que o diabo tem tentado Roubar essa paz Eu vejo muitos pensamentos Sentimentos Na sua alma Nas suas emoções Tentando roubar essa alegria Tentando roubar essa paz Hoje você sai daqui Renovada pelo poder do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Está neutralizando Algumas armadilhas Alguns pensamentos Que o inimigo colocou Sobre a sua mente No poder do nome de Jesus Te darei sabedoria A partir de hoje Viva no meu descanso E eu prolongarei Os anos de dias Sobre a sua vida Em nome de Jesus Aleluia Fez seus olhos Vamos cantar agora Fez seus olhos Levante as luzes Em teus braços é o meu descanso A unção está aqui, viu? Em teus braços é o meu descanso Vai cantando Em teus braços é o meu descanso Não se preocupa com nada Deus está cuidando Em teus braços é o meu descanso 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Deus braços é o meu descanso E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em seu amor Pois eu sei que é o meu descanso Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Eu estou tendo uma direção agora e você obedece essa direção Procure alguém Você vai colocar uma mão sobre as costas da pessoa E a outra na cabeça Da mesma forma ou outra Assim, olha Você vai ministrar um ao outro Procure alguém que está do seu lado Um homem com homem Mulher com mulher Ou então você é casado Se é casado pode ser marido e mulher Marido e esposa Bota a mão na cabeça um do outro Um do outro Você vai ministrar um são de paz e alegria Um do outro Um do outro Coloca a rosnela Um do outro Sim Sim Você vai ministrar a paz Ministre a paz Declare palavras de paz Diga eu ministro paz Sobre a sua vida O Espírito Santo Vindo sobre você Uma unção Uma alegria Comece a ministrar Mesma coisa Ministério de Música Pode fazer também vocês aí Que estão cantando Diga eu ministro de Música